Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A saúde é um setor onde a mão de obra é intensiva, onde se trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Por isso é essencial o investimento numa política de recursos humanos de saúde que espelha a construção diária de uma organização ágil e segura, que confira espaço ao diálogo social e à motivação dos seus profissionais e que coloque o doente e o direito à sua proteção de saúde como centrais, tal como dispõe a Lei de Bases da Saúde. Tem sido, aliás, esse o nosso caminho. Um caminho de defesa do direito à proteção de saúde enquanto direito social e constitucionalmente consagrado. Um caminho de reforço do Serviço Nacional de Saúde enquanto garante da universalidade e igualdade no acesso a todos os cidadãos, marcado pelo aumento expressivo 17,2% dos seus recursos humanos desde o final de 2015 até ao momento presente. Um caminho de investimento continuado no hardware e software do sistema reconheceu um reforço assinalável com 951 milhões de euros com o Orçamento de Estado de 2020 e com o Orçamento de Suplementar que mudou mais de 504 milhões de euros, ou seja, um acréscimo de 4,5% face ao Orçamento de Estado vigente. Em 2021 continuaremos com essa trajetória de crescimento da dotação do SNS que atingirá os 10,3 mil milhões de euros, sem descurar em paralelo a redução sustentada da sua dívida. Um caminho certo. Os números, os factos e o investimento, senhores deputados, falam por si. E os profissionais da saúde sabem disso. Sabem, sobretudo, que os portugueses contam com eles num dos momentos mais adversos na sua vida coletiva e na nossa vida coletiva, numa luta contra um vírus que invade todas as geografias e que gera disrupções graves nos sistemas de saúde de todos os países, mesmo nos mais desenvolvidos e avançados, onde o nosso SNS se inscreve. As iniciativas hoje aqui em discussão incidem sobre uma área complexa e sensível, que se prende com a recuperação da atividade das lutas médicas para a avaliação de incapacidades. Como sabemos, a emergência sanitária determinou e influenciou fortemente toda a atividade assistencial do SNS e, numa primeira fase, foi necessário redirecionar e focar os recursos na construção de respostas aos desafios epidemiológicos, o que se repercutiu em todas as linhas da atividade e que incluiu a suspensão das juntas médicas de avaliação de incapacidade. Mas, em momento posterior, foi logo potenciado e minorado o efeito desta suspensão ao garantir-se o funcionamento de, pelo menos, uma junta médica em cada agrupamento de centros de saúde ou a idade local de saúde. Acresce ainda que de forma a promover a recuperação das juntas, o Governo aprovou a prorrogação da validade dos atestados médicos de encabeçado multiuso, já emitidos, até 31 de dezembro de 2020, bem como possibilitou o recrutamento de médicos especialistas reformados ou aposentados. Sublimo-se que, em 14 de julho, foi aprovado um regime excepcional de incentivos à recuperação da atividade assistencial nos termos previstos no Programa de Estabilização Económica e Social. Srs. e Srs. Deputados, este assunto tem merecido todo o atento acompanhamento deste grupo parlamentar, no sentido de ser assegurada a resposta célebre que se exige destas juntas, dado o impacto que revestem para os atentos que elas recorrem para efeitos de alta proteção do outro Estado, que lhes permite o acesso a benefícios e prestações sociais que são vitais e que legalmente têm direito. O trabalho destas juntas está paulatinamente a ser retomado, visando a recuperação do atraso que sabemos sempre que nos use, pelo que o Governo está a trabalhar em quatro níveis. Ao nível da simplificação e desmaterialização dos procedimentos, em particular dos doenças ocológicos, reduzindo o número de requerimentos e aumenta da celeridade. Ao nível da melhoria da monitorização dos agendamentos das juntas. Ao nível da introdução de automatismos na emissão dos atestados. E ao nível do reforço da articulação entre instituições de saúde e a renovação dos atestados já emitidos. Embora possamos acompanhar as iniciativas quanto ao seu alcance e objeto meritório, há propostas que querecem de ser depuradas e melhoradas em sede de especialidade. Por forma a obtermos um quadro normativo que conjugue os elementos necessários visando o estabelecimento de um regime transitório para a recuperação das pendências, que contemple soluções executíveis, que não desvirtuem a collegibilidade do modelo, que garante a equidade na avaliação, o tratamento uniforme e unitorizável da emissão de atestados e assegurem com precisão a quantificação do grau de incapacidade, porque há benefícios ou diferenciações positivas que dependem de um grau atribuído e outros que carecem de avaliações particulares. Estamos certos que encontraremos, senhoras e senhores deputados, a necessária convergência que este assunto exige e urgência. E teremos ainda toda a disponibilidade para a renovação ou prorrogação dos atestados de multiuso por um período ainda mais alargado, porque os impactos dos atrasos afetam muitos doentes, cuja vulnerabilidade e fragilidade exige toda a nossa energia e mobilização. Ou não deve ser a política e a democracia um esforço diário de composição. Muito obrigada.